Olá, queridos amigos! Este, para mim, é um vídeo muito especial, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de avançarmos para além da Macedônia. E o Senhor tem nos impressionado muito quanto a iniciar um trabalho de publicações e todas as atividades que exercemos no IAG aqui no Brasil, também no Chile. E assim como todos os outros países da América do Sul, são de fala hispana. E se nós conseguimos, pela graça de Deus, estabelecer uma base do IAG no Chile, nós teremos a oportunidade de atender não só aquele país, não somente o Chile, mas todos os países vizinhos. Já faz algum tempo que eu tenho orado ao Senhor para que Ele nos concedesse esta oportunidade. E eu posso dizer que a oportunidade chegou e chegou completa. Uma família completa. O nosso plano é estabelecer inicialmente um centro de publicação no Chile e depois avançar para outras atividades. E quem vai estar coordenando este trabalho no Chile vai ser o meu querido amigo Cláris Penha. Certo? Assim. Então fale, Cláris Penha, um pouquinho para nós da sua experiência de como você acabou decidindo ser missionário e depois a sua esposa poderá ter oportunidade também. Só um detalhe. A Apoliana, bom, vou adiantar esse detalhe, ela é brasileira e é também capixaba, ou seja, nós somos conterrâneos aqui do Espírito Santo. Bom, minha experiência começou em um momento muito especial de minha vida. Tenia aproximadamente 17 anos. Em uma oportunidade, eu escutei um mensagem, uma pregação da Palavra de Deus, que falava claramente onde estão os jovens que estão decidindo entregar suas vidas para colaborar nesta obra tão solemne e especial. Muitos jovens hoje em dia estão decidindo entrar em uma carreira de estúdio. Sin embargo, hoje em dia podemos ver claramente que são muitos, muito poucos, muito poucos os jovens que entregam suas vidas para servir ao Senhor. Foi nesse momento que o Senhor gravou em minha mente onde estão os Danieles, os três hebreus modernos, que amam a Deus, que permanecem fieles aos seus princípios, aos seus princípios da Palavra do Senhor. Mas, nesse momento, o Senhor permitiu e me deu uma valiosa oportunidade de poder estudar em uma escola misionera. Principalmente, eu estava em mente de ir só por um ano, e saí quedando cinco anos em esse lugar. Descubri que a preparação misionera não somente era uma preparação intelectual de a doutrina, de a ensinança, mas que preparar-se para uma obra especial tem que ver também com preparar a vida, o carácter e desenvolver no alma frutos espirituales que realmente a um o que vai capacitando para poder ter uma obra de êxito neste mundo. Bom, a minha experiência foi algo também inesperado. Na verdade, quando eu estudei no IESH, para mim foi um giro de 180 grados na minha experiência, na minha vida. Eu estava com uns planos pessoais antes de conhecer o IESH. Você queria ser bombeira? Eu queria ser bombeira, é. Eu estava estudando para ser bombeira, mas Deus me fez um chamado. E então, quando eu fui para o IESH, lá o Senhor me permitiu poder aprender como se desenvolver bem nessa vida, mas trabalhando para Ele, não trabalhando para o mundo. Então, Deus, Ele me preparou para ser mãe, nessa escola Ele me preparou para ser esposa, para ser uma amiga, para ser uma missionária e uma filha dEle também. Então, foi muito fundamental para mim esse tempo que eu passei lá no meu colégio. Então, na verdade, você não cessou o seu curso de bombeira. Você só mudou o alvo que seria salvo, que seria agora salvar almas. Sim, em vez de salvar as vidas do fogo literal, vai salvar o fogo do inferno. Depois que ela concluiu a sua preparação, ela foi fazer um estágio na Venezuela. E na Venezuela acabou conhecendo o seu Adão. E logo depois, o Senhor dirigiu todas as coisas, se casaram. Desde então, tem desenvolvido um lindo trabalho em diferentes países da América do Sul. Vocês já estão casados há quanto tempo? Dois anos. Dois anos. E logo depois também veio o Isaac. Esse bebê, eu acho que é o bebê mais quietinho que eu já vi na vida, gente. Eles estão lá em casa esses dias e ele é muito bonzinho. Bom, e o Senhor tem dado muito êxito ao trabalho deles e eu acredito que eles serão uma grande força a se considerar nos esforços que temos empreendido nos últimos anos. O nosso objetivo é, a partir de janeiro, começar a publicar já material em espanhol. Já vamos estar correndo atrás das traduções. Vamos fazer com as traduções em espanhol, assim como temos feito em português, traduzindo para termos as nossas próprias traduções e evitar problemas de direitos autorais de tradução. E, bom, quem vai estar à frente desse trabalho no Chile vai ser o Clarence. Na verdade, eu os conheci mesmo antes deles se casarem. E tenho visto que Deus tem abençoado muito, muito a vida deles e o ministério deles. E eu tenho certeza que eles vão estar vindo para somar. E, na verdade, o objetivo desse vídeo é para conscientizar todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. Estamos muito felizes porque o Senhor a cada dia nos tem abençoado, o fruto dos nossos esforços. E, para nós, agora vai ser um desafio. Porque mesmo aqui no Brasil, um país que é de fala portuguesa, meu país natal, enfrentamos dificuldades de diferentes maneiras para subsistência. Eu acredito que lá fora, outra língua, enfim, outra realidade vai ser um grande desafio. Mas Deus nos dá um grande privilégio, não só de apoiar as obras que estão sendo realizadas na nossa casa, mas as que estão sendo realizadas também afora. O nosso objetivo, depois de ter esta base no Chile, é termos também uma em Angola, porque lá é um campo promissor. Tem muitas pessoas de Angola que estão interagindo conosco, pedem literatura, nós mandamos literatura, doamos literatura, mandamos e-mails, recebemos e-mail, enfim. Temos tido uma relação muito constante com os nossos queridos irmãos de Angola. Inclusive, nesse momento, tem um irmão em Angola, Domingos Delgado, que está já começando um trabalho de publicação do Grande Conflito por causa do preço muito alto de literatura em Angola. E o Clarence estava me falando que no Chile não é diferente, né, Clarence? Como é que é a realidade de publicação? Você falou que tem poucos exemplares, né, em comparação ao português, e os poucos que tem são preços muito altos, né? É uma triste realidade o que acontece em habla hispana, porque sabemos que no original a inspiração profética está no 100% da literatura. Sin embargo, no habla portuguesa, no idioma, se encontra uma grande quantidade também, em comparação dos livros que foram traduzidos ao espanhol, aproximadamente um 35% estão à nossa disposição. Seria uma grande bendição ter literatura em nossas mãos e assim poder compartilhar com a hermandade, com nossos vizinhos e amigos. Realmente, os valores, os preços são muito, muito altos. E isso faz com que muita gente não possa ter acesso à literatura. Então, temos estado orando muito para que, por meio deste ministério, este trabalho de publicações, poder ser uma bênção em cada hogar cristiano. Amém, amém. E você, Pauli, qual é a expectativa que você tem de começar este trabalho? Porque vai começar do zero e não é uma coisa fácil, né? Então, você, esposa, dona de casa e mãe. Vai ser uma bênção para nós como família, nos vai ajudar a crescer também como família e poder ser útil para as pessoas lá no Chile também, né? Porque vemos que há uma necessidade muito grande mesmo. E eu acho que vai ser uma bênção muito grande poder fazer este trabalho lá. Amém. Você tem quantos anos, Clarence? 31. E você, Pauliana? 28. 28. Outro objetivo que temos é dublar os nossos vídeos, especialmente os seminários, para a língua hispana também. e a Pauliana, que vai estar dublando, se Deus quiser. Vai ser uma pós-feminina, mas precisamos trabalhar com a ferramenta que tem. E ontem fizemos alguns testes e ela conseguiu avançar bem. Por que essa necessidade, Rafa? Esse final de semana, estando na casa do Walter, tinha uma visita lá um rapaz e ele começou a falar sobre algumas dúvidas que ele tinha e ele falou que sofreu um conflito muito grande quanto a essa questão de divindade, de Cristo, Espírito Santo, todas essas coisas. E ele falou que um dia estava pesquisando na internet e acabou se deparando com Hebreus capítulo 1. E justamente ele fala sobre a natureza divina de Jesus. E ele falou que quando terminou de assistir o vídeo era como se tivesse tirado um fardo das costas que ele alcançou o esclarecimento desejado. E não é só no Brasil, que vocês estão acompanhando tudo o que tem acontecido, que tem se demonstrado esse problema tão sério quanto a origem de Cristo, ser Ele eterno ou criado, e a identidade do Espírito Santo. Então o nosso objetivo é dublar todos os nossos seminários para o espanhol. Bom, eu sei que sou jovem junto com meu esposo, estamos começando com esse ministério e eu quero nesse momento me entregar junto com a minha família nas mãos de Deus para poder realizar de maneira plena esse trabalho que Ele nos tem confiado. E eu estou muito feliz pela confiança também que Ele tem colocado em mim e no meu esposo para realizar essa obra no Chile. Espero que Ele tenha uma bênção na vida de todos aqueles que falam espanhol. Então eu me coloco neste momento nas mãos de Deus para realizar esse trabalho. Amém. E você, Clarice? Realmente estamos muito, muito obrigados para ir com Deus, porque o Senhor em sua imensidade, bondade e santidade se adignado a contar com nossa colaboração. E realmente é um grande desafio e responsabilidade. Estamos vivendo um tempo muito solemne e precisamos, hoje mais que nunca, unir coração, coração com coração, força. A mensagem do Senhor falou Unimos, unimos, unimos e precisamos unir forças para este ministerio e esta obra final. Realmente será uma grande bendição. Uma grande bendição será para todos nós e para nossos irmãos de habla hispana, o qual poderá receber literatura que fortalecerá su espírito e sua alma. Amém. E neste momento eu gostaria de incentivar a todos vocês para que possam apoiar este projeto. Não somente com orações, mas também com os seus talentos. Por exemplo, nós vamos ter que traduzir muita coisa do português para o espanhol e também do inglês para o espanhol, além de revisões. Então, se você tem talentos nesta área, poderá nos auxiliar. Mas se você deseja fazer algo além de orar, se você deseja orar e trabalhar, você pode nos ajudar também financeiramente a custear todos os trabalhos que vão estar começando do zero novamente. Não é uma obra fácil, é difícil, vocês têm acompanhado a caminhada do IAG, vocês estão cientes de todos os conflitos e dificuldades que temos passado, mas uma coisa tem ficado clara, que é a seriedade do nosso trabalho. Nos propomos a fazer um trabalho sério e contamos com a ajuda de todos vocês para que literaturas a preço de custo ou a preços acessíveis possam se expandir por todos os lugares deste planeta. Esta vai ser a nossa grande contribuição na pregação do Evangelho nesses últimos dias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL